O ponto turístico conhecido pela vista paradisíaca no centro-oeste virou um cenário onde se vê apenas pedras e folhas secas. O cânion, que chegava a 8 metros de profundidade, que tinha águas cristalinas, é o mesmo lugar que hoje está desse jeito aí. Segundo uma guia de turismo que trabalha no local, é normal o cânion secar no meio de agosto por causa da escassez de chuva. Essa situação diminui o número de visitantes e afeta o turismo regional. O problema é que neste ano a água sumiu em julho. A situação só deve começar a normalizar em novembro, quando o período de chuvas iniciar. Esse lugar é o cânion do Jatobá, que fica no município de Vila Bela da Santíssima Trindade, em Mato Grosso.